Lá vai a Margarida passeando na avenida, olha a Margarida, olha a Margarida, bonitinho, ó, e boizinho, sozinho no meio da pista. É, meu Deus, a gente mostra, a gente fala, ninguém faz nada, governo tá omisso, depois hackei um app, mas não vão calar a boca da app não, viu? Olhe, é canal PP, curtam aí, viu galera, me dê força, porque eles estão querendo tirar, mas não vão tirar não, porque eu sou guerreira, eu agora vou andar com cansação dentro do carro. Sala de estar com Tereza, canal PP na área e de junto, perto do povo.